Oi, meus amores, tudo bem? Bora aprender a fazer esse PG, esse porta-guardanapo lindo pra arrasar não ter uma mesa posta e também pra variar pra decoração, pode ser tudo mais que vocês quiserem. A gente vai usar o kit, né, de vaso de flores pra PG da minha coleção, que tem a venda em nosso site, tá passando aqui embaixo pra vocês todos os produtos que eu tô usando nesses vídeos, nesse vídeo, vocês encontram em nosso site. Rego a niveladora da Bluestar de meio centímetro, que também temos lá, vou pegar o cortador, a parte do vasinho, que parece um potinho, vou chuchar ali a esponjinha umedecida com óleo e paixão, coloco em cima ali da massa, pego o alitador da Bluestar, pressiono pra facilitar, né, e tiro. Passo a mão pra tirar qualquer cantinho, vou pegar o mesmo cortador e vou fazer uma marca, ao contrário, tá vendo, na parte de baixo, pra marcar o fundo, mas é só uma frescurinha, gente, aí não precisa, não é regra, tá? Você pode vir e marcar em cima também. Ah, cuidado, ó, eu relei na parte da esponjinha com a mão, repara que eu relei na minha peça, ela ficou marcada com o olhinho. Quando você for colar, pintar alguma coisa, passa um lencinho umedecido aí, não deixa com esse olhinho não, porque senão a cola não gruda, isso é bom que acontece pra vocês saberem, tá? Muito óleo, se ficar com óleo na peça, a cola não pega. Vou cortar as florzinhas, eu tô abrindo a massa fininha, tá bom? Não tem nem um milímetro, então eu vou cortar duas de cada cor. No caso, a branquinha da redondinha ali, eu cortei duas, vou pegar o miolinho amarelo e colocar no meio, sobrepõe uma na outra e aperto com o boleador. Vocês vão repetir o mesmo processo, tanto com a outra florzinha que vem no kit, com o rosa, e mais uma branca. E vou fazer uma folhinha verde, que também vem no kit. Gente, o verde eu tingi com corante verde, folha da Saramanil, com um pouquinho de massa branca. O rosa é da linha Unicórnio da Saramanil, rosa. Branco, massa de biscuit que eu uso, massa Bia Craval. O azulzinho ali, ou o Tiffany, né, pra fazer o vazinho, também corante da Saramanil, azul ou Tiffany, tá? Marco com a esteca de faca ali, ó, eu vou dar uma marquinha no meio, tá bom? Se você quiser marcar mais as entradinhas da folhinha, também, sem problema nenhum. Deixa tudo secar, aí você cola tudo, faz a sua montagem, tá? Eu já limpei o meu com lence úmides, você lembra que eu falei que ficou com um pouquinho de óleo, porque eu relei a mão na esponjinha? Isso acontece, tá? Vou pegar o kit do, é, de pó mágico, o kit verão. Vou pegar o azul do kit, com o pincel seco, chanfrado, eu tô passando somente dentro das fendas, tá vendo? Sem excesso, tá, gente? Tira num papel, é, eu tenho sempre trabalho com uma folha de papel embaixo, aí tem uma folha de sulfite embaixo. Porque se cair também fica mais fácil limpar, enfim. Depois, só com a sujeirinha do pincel, eu dou essa esfumadona aí. Tem um pó da linha da Saramanil, que também tem um azul bem fofo, assim, tá? Vou pegar o kit blush do Emerson, o rosinha, que vem o primeiro lá de cima do kit. E vou passar ali, ó, com outro pincelzinho, limpo, seco, só ao redor das pétalas, tá? Vou fazer isso tanto no rosinha, que vai realçar, quanto nos branquinhos. Se você quiser fazer com outras cores, gente, se joga, se solta, que é só uma sugestão, tá bom? Tem várias ideias de imagens no Pinterest, sabe? De desenhos, pega lá, desenho de vaso de flor, vai aparecer um monte, se inspira, se joga, troca as florzinhas de lugar. Se não quiser pôr florzinha, coloca docinho, coloca chantilly, sabe? O importante é vocês fazerem e variarem com o produto que você tem. Pegar o mesmo produto e se jogar e fazer várias versões, pra que esse produto renda, né? Sabe? Pra que você lucre muito com esse produto. Enfim, vou pegar tinta acrílica, amarelo, ouro, um pincelzinho seco também, desses mais redondinhos que eu gosto de sombrear, da Condor. Esse é da Condor. Esse é o 42300, certo? E vou só esfumar no meio das pétalas. Gente, lembrando que todos os produtos que eu uso nos meus vídeos, vocês encontram aqui embaixo. No meu site, tá passando aí embaixo pra vocês, tá bom? Fica de olho também pelo WhatsApp da loja. Quem é cliente de fora do país, né? Clientes internacionais, a venda é somente pelo WhatsApp da loja, que o WhatsApp vai estar passando aí embaixo pra vocês. Agora, bora pra uma dica, ó. Você pode usar esses rolinhos que vêm dentro de papel toalha, que é o que eu prefiro pra fazer PG. Mas pode usar de papel alumínio também e até mesmo de papel gênico. Mas esterilizem, tá bom? Passem lisoformes, que eu uso, aerosol. Ele não vai encharcar o seu papel, mas ele vai desinfetar todinho. Ele mata germes e bactérias, tá? Então, eu super recomendo que vocês façam isso antes de fazer o seu PG ou qualquer outra peça de biscuit. Gente, usa, tá? Vocês encontram no mercado. Você vai medir a fita. Essa fita de juta, a gente tem lá no site. Ela é linda. Vai medir. Eu deixo sobrar um pouquinho pra fora do pedacinho do rolinho que eu cortei. Por isso que eu uso a régua, tá? E vou passar algumas camadas de fita crepe ao redor. Pra quê? Pra fortalecer, ficar mais forte, sabe? E aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegar a cola universal da Handicola. Vou pegar um pedacinho de tecido ou uma luva e vou espalhar, sabe? Eu coloco e espalho. Eu vou pegar um pedacinho agora de lencinho umedecido e colocar no dedo. Só pra não sujar toda a mão. E espalha. Ela vai secar, gente. Ela é tipo... Parece uma resina, sabe? Só que ela seca rápido. Não vai umedecer a sua fita. E vai ter um resultado bem legal. Vai ficar bem segura aí. Então, espalha. Essa cola a gente tem lá no site também. Eu amo ela pra fazer coisas com fita. Sabe, laços, esse negócio. Eu gosto dela pra isso. E aí, eu vou colar. E ela cola super rápido, tá? Cola super rapidinho também. Pode ser a cola de silicone, Bia? Pode. Mas eu acho que a cola de silicone fica mais volume. Então, por isso que eu gosto dessa. Neste caso, eu acho que... Eu acho não. Tenho certeza, gente. Cola, cada caso é um caso, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de focar nisso e mostrar isso pra vocês. Aperta ali a junção. Tira todo esse, sabe? Com um paninho pra não sujar toda a sua mão. Espera uns minutinhos. Você vai ver que já vai estar super seco. Você vai passar a mesma cola na parte de trás, ó. Uma linha do tamanho do seu rolinho ali. Pressiona o rolinho atrás com o dedo por dentro. Pra ele fixar bem. E a cola, sabe, se espalhar não ficar aquele volume? Ela dá uma espalhadinha. Então, você segura um tempinho e deixa secar. Secou. Tá prontinho. Olha que lindo. Lembrando, esse daí é o kit vasos de flor. Que a gente tem pra PG lá. Pra fazer PG, né? Lá no nosso site. Isso tá passando aí embaixo pra vocês, tá? Olha isso. Olha que lindo. E olha que lindo que ficou. É só usar e arrasar e vender muito, tá bom? Lembrando, todos os produtos são do nosso site. Usem a voz de todas as sugestões. Me sigam. Aqui, se inscreve no canal. Vem fazer parte da nossa família, tá bom? E não se esqueça. Compartilha esse vídeo. Comenta aqui embaixo se você quer mais PG. Que eu trago pra vocês. Comenta aqui. Eu quero saber se vocês gostam dessa tendência. E tô aberta a sugestões sempre, tá bom? Então, compartilha esse vídeo. Comenta. Deixa seu like. Não se esquece. Um beijo. E até o próximo vídeo.